Todo mundo conhece ou já escutou histórias de pessoas que tiveram um relacionamento ruim ou tentativas de relacionamento frustradas e ou perigosas. Nesse vídeo, vamos ver algumas histórias de pessoas que passaram por situações perigosas e tóxicas na hora do encontro. Então, vamos entrar nesses encontros e nos surpreender com os acontecimentos. O perseguidor Depois de um término ruim, entrei em um grupo de atividades para solteiros. Então, obviamente, ninguém lá era comprometido. Conversei com vários caras, mas nesse mesmo grupo, conheci um cara legal, mas por algum motivo não quis sair com ele. Se você é mulher, já deve ter passado por isso. Ele simplesmente não entendeu e começou a me mandar mensagens ao longo do dia inteiro, tipo a cada 10 minutos. Mesmo sem eu nem sequer responder as mensagens dele. Depois, ele foi além e começou a mandar mensagens dizendo Bom dia, estou indo trabalhar e passei pelo seu escritório. Lembrei de você. Fiquei muito assustada com o simples fato dele estar passando na frente do meu trabalho. Um dia, ele apareceu do nada no local onde eu trabalhava. Fiquei em choque, não sabia o que fazer. Fui para os fundos, falei para o meu gerente o que estava acontecendo E, felizmente, pude esperar lá até que alguém me buscasse e ele fosse embora. Cerca de 20 minutos depois. Imagino que ele estivesse me esperando sair, mas cansou. No final das contas, bloqueei o número dele e saí do grupo, pois ficava muito ansiosa de cansar em vê-lo de novo. Me diverti muito com esse grupo, mas acho que nunca mais vou fazer nada do tipo por causa dessa experiência. Nossa, felizmente, ela saiu bem dessa história. E se você estivesse nessa situação, o que você faria? Conta para a gente aqui nos comentários.